Foi justíssimo! Mais uma vez, os atletas a dar o exemplo de fair play aos treinadores. Vai torrendo no ritmo B, combate entre Núria Soares no canto vermelho e Andrea Aymery no canto azul. Vamos lá! No ringue B. E no ringue A, dentro de momentos, irá iniciar-se um combate na categoria Júnior. Feminino, 66 quilos, canto vermelho, Caitlin Johnson, canto azul. Constantino ou Ana? O Ana, Constantino. Vamos a ter um combate com muita ação no ringue B. Duas guerreiras, duas mulheres com um estilo parecido. Vê se gostam as duas de jogar na curta distância. As duas a trocar muitos golpes e a efetivar muitos golpes. Vê se gostam as duas! Vê se gostam electricians! Vê se gostam! Vê se gostam que tremendo! Vê se gostam! Vê se gostam! Vê se gostam! Agora com algum sucesso, a atleta do canto azul, André, vai responder muito, muito bem, Núria. Núria está a ter muito sucesso a andar para trás e o início do combate. Talvez um pouco melhor a atleta do canto vermelho agora. No ringue B, o combate cego para o terceiro assalto. Duas guerreiras no combate. A atleta do canto vermelho é efetiva a mais golpes. Mas a atleta do canto azul, com muito volume de golpes, um pouco menos efetiva, mas está sempre lá. E no ringue A, foi aberta uma contagem de proteção para a atleta do canto azul, porque não estava a responder aos golpes limpos da atleta do canto vermelho. Muitos golpes limpos. Mais um. Aquela esquerda está a entrar sempre. A atleta do canto vermelho. A atleta do canto azul olhou para o canto. Parece que já não quer estar ali. Mas e vem ela. Guerreira. Mas a bater muito fora da distância. Agora a vir para a frente. A bater. Mas fora da distância novamente. A esquerda da atleta do canto vermelho é muito precisa. Vai sempre ao seu alvo. E o Jeb. Muito bonito. Jeb, Jeb, direito. A andar para trás. Muito bem feito. E agora um Jeb direito. E parece que se está a controlar agora a atleta do canto vermelho. A caitlinh-johnson. A caitlinh-johnson. Vai seguindo a passos largos para o fim o combate do ringue B. Um grande combate. E os atletas com um grande coração. Querem muito vencer este torneio. A atleta do canto azul lá para a frente. Apesar de não significa que a atleta do canto vermelho esteja a perder. Porque ela está a ser muito efetiva com os seus golpes. E fim do combate. Chegue para a decisão. E no ringue B, campeã do tornaio. André Aimeri.